Senhor, preciso tanto de Ti, por isso estou aqui Ó bem, Senhor, me ajuda Senhor, desilusões encontrei, desanimado eu fiquei Mas hoje estou aqui Vem, ó Senhor, me perdoa Vem, ó Senhor, me renova Me fortalece, ó Deus Me encoraja, Senhor Sem Te reconheço que nada sou Senhor, nossos problemas são tantos Mas mesmo assim a Te canto Louvo e exalto o Seu nome Senhor, quando pra mim não restava Mais esperança de nada A Sua paz encontrei Venha, ó Senhor, me perdoa Venha, ó Senhor, me renova Me fortalece, ó Deus Me encoraja, Senhor Sem Te reconheço que nada sou Venha, ó Senhor, me perdoa Venha, ó Senhor, me renova Me fortalece, ó Deus Me encoraja, ó Deus Me encoraja, Senhor Sem Te reconheço que nada sou Me fortalece, ó Deus Me encoraja, Senhor Sem Te reconheço que nada sou Venha, ó Senhor